Neste domingo, 16 de junho, acontece Cuiabá X Fortaleza, às 18h30, horário de Brasília, em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece na Arena Pantanal, em Mato Grosso. O confronto opõe o Leão Dupsi, que ocupa a 11ª posição e o Dourado, que está na penúltima colocação do campeonato. Confira no artigo da Trivela quais os melhores palpites de apostas, onde assistir e escalações de Cuiabá X Fortaleza. O Cuiabá é o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro com 4 pontos. O Fortaleza, por sua vez, é o 11º colocado com 10 pontos. No retrospecto geral entre as equipes são 18 jogos oficiais, com 7 vitórias do Fortaleza, 6 empates, e vitórias do Cuiabá. O Cuiabá segue sem balançar as redes como mandante, no Campeonato Brasileiro. O Fortaleza vem de duas derrotas consecutivas. O jogo entre Cuiabá X Fortaleza, válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá transmissão ao vivo para todo o Brasil de forma exclusiva pelo Premier, sistema pay-per-view do Grupo Globo. Provável escalação do Cuiabá, Walter, Rylan, Marlon, Alain Imperial e Ramon, Lucas Mineiro, Demilson, Cafu e Max, Cleisson e Isidro Pita. Técnico, Petit. Provável escalação do Fortaleza, João Ricardo, Tinga, Emanuel Brites, Titi e Felipe Jonathan, Emanuel Martínez, Pedro Augusto e Zevelizon, Hércules, Breno Lopes e Renato Kaiser. Técnico, Boiboda.